Fala, concurseira, concurseiro! Nesse vídeo você vai saber o que as bancas examinadoras cobram a respeito de regra de três composta. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público, e o meu objetivo é mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais das questões de matemática em concurso público. E nesse vídeo você vai saber como acertar esses 90% ou mais na parte de regra de três composta. Preparada? Preparado? Então vamos embora, vamos para a nossa aulinha de hoje. Olha só, qual é essa questão que eu trouxe para que a gente possa discutir juntos? Olha só, uma máquina que funciona quatro horas por dia, durante seis dias, produz duas mil unidades. Então vamos parar aqui. Primeira coisa, eu tenho que interpretar a questão. Então eu tenho quatro horas por dia, então horas, quatro horas por dia. Seis dias, então dias, seis. Produz duas mil unidades. Então unidades, duas mil. Então eu tenho aí as informações que eu estou anotando e repara que eu não leio o enunciado todo de uma vez, porque senão dificulta a minha interpretação. E muitos dos meus alunos sempre dizem, né? Felipe, eu tinha muita dificuldade em interpretar questões de matemática, mas depois com o seu método ficou mais fácil. Justamente porque uma das dicas que eu dou é você ir sempre marcando as informações importantes e já ir montando a questão, tá bom? Aí depois ele fala, quantas horas, então horas é o que ele quer saber, quantas horas deverá funcionar por dia para produzir 20 mil unidades, então o 20 mil está na coluna das unidades, em 30 dias, então na coluna do dias eu vou colocar o 30, tudo bem? Pronto, agora eu armei a questão. Repara que eu tenho aqui relações entre grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho ali envolvidas? Horas, dias e unidades. Quando eu estou relacionando grandezas, o modelo de resolução, que é o nosso próximo passo, esse M aqui, é o nosso modelo de resolução, é a regrinha de 3. Se eu tivesse só duas grandezas, por exemplo, horas e dias, ou então dias e unidades, se eu tivesse só duas grandezas, seria a regra de 3 simples, que já foi tema de outra aula nossa aqui no canal, tá bom? Mas nessa questão eu tenho três grandezas, então o modelo de resolução vai ser o modelo da regra de 3 composta, tá bom? Então eu vou ter que resolver essa regrinha de 3 composta. O último passo do nosso método é o OP, OP de operações. O nosso método é o método IMOP. Então primeiro você interpreta a questão, depois você usa o modelo adequado, e depois você faz as operações. Essas são as três etapas do nosso método IMOP, o método que eu desenvolvi para você acertar 90% ou mais das questões de matemática em concurso público, tá bom? Então vamos lá. Como é que você vai fazer essas operações agora? Você vai marcar aquela coluna que você está buscando a informação. Essa interrogação aqui eu vou substituir por um X. Poderia ser uma letra qualquer, né? Um A, um B, um Y, um Z, mas eu escolhi o X. O que você vai fazer agora? Você vai ter que relacionar essa grandeza com as outras, analisando se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando que vai ser diretamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Elas têm o mesmo sentido. Ou aumentam juntas ou diminuem juntas. Juntas. Quando que vai ser inversamente proporcional? Quando o aumento de uma gera a redução da outra. Quer ver? Vamos lá. Horas e dias. Eu sempre vou analisar a coluna que está o X com todas as outras. Então, horas e dias. Horas e dias. Vamos pensar. Tem que pensar um pouquinho. Quanto mais horas eu trabalho, quanto mais horas eu trabalho, menos dias vai demorar o meu serviço. Concorda? Quanto mais eu trabalho, menos tempo eu vou demorar para terminar aquele serviço. Então, horas e dias é inversamente proporcional. E qual é o acordo que nós vamos fazer? Quando for diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado. Quando for diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado. Quando for inversamente proporcional, nós vamos multiplicar na horizontal. Então, aqui ó, é inversamente proporcional. Então, nós vamos multiplicar onde? Na horizontal. Então, ó, horizontal. O 30 vai multiplicar o X. E o 6 vai multiplicar o 4. Repara que eu não faço conta. Eu só estou montando a questão. Pronto. Já analisei horas com dias. Eu vou apagar dias. Eu sempre vou analisar a coluna do X com todas as outras. Agora eu vou analisar horas com unidades. Quanto mais horas eu trabalho, mais unidades eu vou produzir. Então, ó, quanto mais horas eu trabalho, mais unidades eu vou produzir. Quanto menos horas eu trabalho, menos unidade eu vou produzir. Isso significa que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, ó, o 20.000 vai multiplicar o 4. O 4 não já está ali? Então, o 20.000 vai multiplicar ele. Você não vai botar outro 4. Você vai botar ali o 20.000 multiplicando o 4. E o 2.000 vai multiplicar o X. O X não está antes do igual? Então, o 2.000 vem para o lado que o X está. Você não vai colocar o 4 e o X de novo. Eles já estão na equação. E agora? Agora é só você fazer as continhas. Mas olha que bacana aqui. Olha só. 2.000 e o 30 tem 3 com mais 1 aqui, 4 zeros antes do igual. E eu também tenho 4 zeros depois do igual. Então, eu posso cortar. Aí ficou 2 vezes 3, 6X. E do outro lado? 6 vezes 4 vezes 2. Eu tenho um 6 de um lado com um 6 do outro. Eu posso cortar. Então, o X ficou 4 vezes 2, que dá 8. Por isso, o nosso gabarito letra D de dado. Felipe, então, eu sempre vou fazer isso. A coluna que está com o X, eu marco ela. E é essa coluna que eu vou comparar com as outras. Então, comparei. É diretamente proporcional? Multiplica cruzado. É inversamente proporcional? Multiplica reto. E eu vou montando a equação. Depois que eu montei, botei todos os termos ali, aí é só a gente fazer as pontinhas. E aí? Curtiu essa solução? Então, se curtiu, aqui embaixo, dá um joinha. Vai lá para contribuir com o crescimento do canal. Aperta o joinha aí. Aperta aí em se inscrever. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Tem um sininho aí, ó. Aperta aí no sininho, para que você possa receber todas as notificações quando a gente publicar um vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Vamos fazer mais uma questão juntos? Olha só. Vem comigo. Ó, numa clínica, três enfermeiras, então parou. Eu estou interpretando. Três enfermeiras, então enfermeira, três. Trabalhando oito horas por dia, então horas, oito. Atendem quatrocentas e oitenta pessoas. Pessoas, quatrocentas e oitenta. Com o objetivo de aumentar o número de atendimentos, foram contratadas duas enfermeiras. Então eu tinha três. Se foram contratadas duas enfermeiras, eu passei a ter cinco enfermeiras. E a carga horária de trabalho de todas as enfermeiras passou a ser de dez horas por dia. Então horas, na coluna de horas, eu coloco dez. Ele quer saber quantos atendimentos, quantas pessoas vão ser atendidas. Então aqui eu vou colocar um x. Tá bom? Vamos agora para o nosso modelo de resolução. Qual é o modelo de resolução? É o modelo da regra de três. Tá bom? Como tem três grandezas, enfermeiras, atendimento de pessoas ali, e horas. Eu tenho três grandezas. Então a regra de três composta. Eu vou marcar a coluna que tem um x para que eu possa comparar com as outras grandezas. Sempre a coluna que está com x, eu vou comparar com as outras. Por onde eu vou começar, Felipe? Tanto faz. Tá bom? Vamos começar aqui. Horas e pessoas. Quanto mais horas eu trabalho, mais pessoas eu vou atender. Quanto menos horas eu trabalho, menos pessoas eu vou atender. Elas estão sempre juntas. Então é diretamente proporcional. E o que nós combinamos? Que quando é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. Então o 8 multiplica o x, o 10 multiplica o 480. Já analisei com horas. Então eu vou apagar horas aqui para não me atrapalhar. Agora vamos lá. Pessoas, atendimentos, né? E enfermeiras. Quanto mais enfermeiras eu tenho, mais atendimentos nós vamos fazer. Então também é diretamente proporcional. Então eu também tenho que multiplicar cruzado. Então o 5 vai multiplicar o 480. O 480 não já está ali? Então o 5 vai multiplicar ele. Eu não vou colocar o 480 de novo. Tá bom? E quem vai para o lado do x é o 3. Então para o lado do x, o x não está antes do igual. Então o 3 vai vir antes do igual também. Agora eu vou fazer essa continha aqui. 3 vezes 8 é 24. Então 24x é igual... 480 vezes 5 dá 2.400. Vezes 10 vai dar 24.000. Quem está multiplicando vai dividindo. 24.000. Dividido por 24, isso aqui dá 1.000. Então 1.000 atendimentos. Gabarito, letra C. Caraca, Felipe. Então toda questão de regrinha de 3, eu posso fazer assim? Pode. Na questão anterior, você viu que uma era diretamente proporcional, a outra inversamente proporcional. Aqui as duas eram diretamente proporcionais. Pode ser que as duas sejam inversamente proporcionais. O que você precisa fazer? Praticar bastante para que você possa pensar se é diretamente, se é inversamente proporcional, para saber se você vai multiplicar cruzado ou se vai multiplicar reto. Não precisa ficar invertendo nada. Tá bom? Se você gostou, eu tenho outros materiais para te ajudar ainda mais. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, você tem outros materiais que vão te ajudar ainda mais na sua preparação para concurso público. Tá bom? Você tem também minhas redes sociais. Me segue lá nas redes sociais para que a gente possa continuar esse nosso estudo, para que a gente possa, juntos, ficar muito mais perto da sua aprovação. Tá bom? Então, ó, um beijão no seu coração e eu te vejo na nossa próxima aula. Valeu!